Essa é de concurso. Observe a pergunta. Nevou bastante em Blumenau. O sujeito é? Simples. Composto. Inexistente oração sem sujeito. Oculto ou indeterminado. Vamos ver cada um. Observe os exemplos. Sujeito simples. Tem só um núcleo. João foi à festa. Quem foi à festa? João. Sujeito simples. Sujeito composto tem mais de um núcleo. João e Maria foram à festa. Já o sujeito inexistente é quando expressa um fenômeno da natureza. Choveu ontem. Agora, cuidado com a frase. Choveu canivete na festa. Nesse caso, no sentido figurado. Choveu, no caso, canivete é que é o sujeito. O sujeito oculto é quando você observa pela terminação do verbo. Por exemplo, cheguei. Então, é eu cheguei cedo na festa. É oculto. Nós chegamos cedo na festa. Sujeito oculto. O indeterminado é quando esse pronome for eles ou elas. Eles chegaram cedo na festa. Eles estão cantando na festa. Pois bem, nevou bastante em Blumenau. O nevou é um verbo que expressa a fé não da natureza. Logo, o sujeito é inexistente. Compartilha.